Essa menina tem medo de careta Vamos fechar o olho pra dormir junto com o bichinho? Eu quero fechar Oi, oi, oi da cara preta Pegue esse bichinho que tem medo de careta Pegue esse bichinho doendo a cara preta Pegue esse bichinho que tem medo de careta Pegue esse bichinho que tem medo de careta Você conhece o Altair? Vem ver Numa floresta Um montão de bichos bem legais Agora eu quero ouvir o barulho do leão Agora eu quero ouvir o barulho desse tigre Agora eu quero ouvir o barulho do cachorro Agora eu quero ouvir o barulho do cachorrão Olha que barulho Agora eu quero ouvir o barulho do macacão Agora eu quero ouvir o barulho do cachorro Um só Vamos cantar uma música de Niná Vamos cantar boi da cara preta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pegue esse bichinho que tem medo de careta Boi da cara preta Boi da cara preta Pegue esse bichinho Que tem medo de careta Boi da cara preta É esse bichinho que tem medo de careta Tchau Um dia, na terra dos Teletubbies Lala ia cantar uma linda canção para Gypsy e Po Canção da Lala Canção da Lala Que barulho é esse? Que barulho é esse? Que barulho é esse? Que barulho é esse? Oi Mas que barulho é esse? Mas que barulho é esse? Mas que barulho é esse? Tinky Winky Que não pode comer fazendo barulho Quando a Lala vai cantar Tinky Winky não pode comer fazendo barulho Quando a Lala vai cantar Lala começou sua linda canção de novo Lala começou sua linda canção de novo Que barulho é esse? Que barulho é esse? Que barulho é esse? Tinky Winky Mas que barulho Tinky Winky Tinky Winky Mas que barulho Tinky Winky Tinky Winky Tinky Winky não pode comer fazendo barulho quando a Lala vai cantar Então Lala começou sua linda canção de novo Lala começa sua linda canção de novo, de novo E ai 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 Que barulho é esse? Mas que barulho, Tinky Winky? Mas que barulho, Tinky Winky? Tinky Winky, não pode comer fazendo barulho quando a Lala vai cantar. Tinky Winky, não pode comer fazendo barulho quando a Lala vai cantar. Ah, não. É. Oh, oh. Então, Tinky Winky terminou de comer a torradinha. Tinky Winky termina de comer a torradinha. Ah, acabou. Tinky Winky terminou. E ele foi ouvir a linda canção da Lala. Vou ouvir a canção da Lala. Lala começou sua linda canção de novo. Lala, começa sua linda canção de novo, de novo, de novo. De novo, de novo, de novo, de novo. Lala, começa sua linda canção. 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 Linda, linda, linda canção Linda canção, linda canção Lili, 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 linda canção Linda canção, linda canção Linda canção, linda canção Lili, linda, linda canção Linda canção, linda, linda canção. Que barulho é esse? Que barulho é esse? Lala tinha cantado uma canção tão linda que Tinky Winky, Gypsy e Poe acabaram adormecendo. Tinky Winky, Gypsy e Poe adormeceram. É uma linda canção. Tinky Winky, Juca! Ooh... E aí... O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau Lala Tchau Tchau Pô Tchau Bom 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 De novo De novo De novo De novo Não Não Tchau Chinky Winky Tchau Tchau Gypsy Tchau Tchau Lala Tchau Tchau Pô Tchau O sol está sumindo E os teletubbies já vão lendo Tchau 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 Tchau, tchau.